Tentaram de todo jeito me desanimar Bateram até no peito, dizendo que eu ia parar Falaram ao meu ouvido, você não vai conseguir Mas pra honra e glória de Jesus, eu estou aqui Quanto mais o tempo passa, sonho mais alto Confiado na promessa, pois eu sei que vai cumprir As pesadas e as lutas, não vão me desanimar Confiando em quem me chamou, eu vou prosseguir Pra chegar aqui Me falaram que eu não passava de um sonhador Esqueceram de quem me chamou, foi o meu Senhor Quando Ele chama, Ele mesmo cuida Com carinho e muito amor Pra chegar aqui Enfrentei perseguições Quem sabe estão tentando matar teus sonhos Fazendo com sua vida Mas fique de cabeça erguida Confiando em quem te chamou Confiando em quem te chamou Quando Ele chama, Ele mesmo cuida Com carinho e muito amor Confiando em quem te chamou, eu vou prosseguir Mas o Senhor me chamou, eu vou prosseguir Mas o Senhor me fez vencer Lutas e barreiras Pra honra e gloriar do meu Deus Eu estou aqui Estou aqui para cantar o hino da vitória Deus entrou com providência e mudou minha história Ele não deixa perecer quem é escolhido Cumpre sonhos, ressalta e enche de glória Eu estou aqui para cantar o hino da vitória Deus entrou com providência e mudou minha história Ele não deixa perecer quem é escolhido Cumpre sonhos, ressalta e enche de glória Pra chegar aqui Me falaram que eu não passava de um sonho Adeus Esqueceram de quem me chamou Foi o meu Senhor Quando Ele chama, Ele mesmo cuida Com carinho e muito amor Pra chegar aqui Me enfrentei perseguições Não foi brincadeira Mas o Senhor me fez vencer Lutas e barreiras E pra honra e gloriar do meu Deus Eu estou aqui Estou aqui E pra honra e gloriar do meu Deus Eu estou aqui E pra honra e gloriar do meu Deus Eu estou aqui E pra honra e gloriar do meu Deus Eu estou aqui Obrigado.